A perda da tua mãe foi dos maiores, ao revés da tua vida? A maior. A maior porque é a nossa origem, é a nossa gênese, é o nosso casulo. É um bocado, sei lá, eu não sei como é que é definir. Eu posso dizer que eu dos 12 aos 15, por exemplo, tive uma namorada que morreu com leucemia aos 15 anos. Tive uma dor enorme, que depois de conseguir aos 15 anos a autorização para namorar e de ir à casa e não sei o quê, e estar 3 anos a namorar na clandestinidade e contra tudo e contra todos, e ela ter morrido com leucemia na altura aguda, que durou uma semana, depois descobri as nogras negras, que eu lembro que foi para mim muito duro aos 15 anos, foi uma experiência muito forte, negativa. Depois disso, fui-me adaptando à vida, como é evidente, e quando a minha mãe foi embora foi muito injusto. As saudades hoje são do quê, dela? De tudo. Sabes que eu não sabia, e nós brincámos sempre muito com a dona Irbelinda, de todas as vezes em que estive contigo em programas de televisão, e só agora, quando me preparei para esta entrevista, percebi o porquê da tua ligação a ela, e da forma como ela te ajudou. E eu não sabia disso. Foi ela que te pegou ao colo para ver o divórcio. A família toda. Estás-me a lixar. Estás-me a lixar.